Estava precisando realmente desse treinamento, já está com quase oito anos, que a gente não passa por mais nenhuma avaliação e chegou num bom momento, só que infelizmente não do jeito que a gente já esperava. O Estado deixou muito a desejar, pecou demais, falhou demais com a categoria, porque nós, como começamos a trabalhar com uma agendemias, tivemos mais probabilmente três meses de treinamento para depois começar a descer nossas funções. Nós tivemos outros treinamentos que vem muito bem organizado. Aí você passa oito anos, para você fazer uma, vou até relevar as palavras, muito mal desorganizado. Eles dividiram, como o Codó é o polo regional, eles dividiram, somos seis municípios na regional. Eles dividiram, o Codó só ficou o Codó e Timbiras. O cara vai fazer uma coisa dessa, muito mal organizada. O que está faltando? Faz praticamente tudo, a sério. O conteúdo, de acordo com a programação, é maravilhoso. Eu até te mostro aqui depois. O conteúdo é maravilhoso, mas quando você passa para a prática, não se tem nada disso. Somos três dias, se você tiver uma hora de manhã e uma hora à tarde, é muito. Você não tem nada disso. Até, desculpa até falar que saiu de menos, mas água que não se tem no local, para você servir um cafezinho para a galera. Não, não é nem para nós, é para o pessoal que vem de fora. Olha, o pessoal que está aqui de outro município. A distância daqui que nós estamos, para o centro, para esses locais, a gente tem que sair caminhando. A gente sabe o quanto é calor entre o município de Codó e para o pessoal não ter nada para se transportar daqui até lá, é complicado. Ou seja, faltou logística aí, né? Ah, demais. Mas, infelizmente, eles pecaram muito, porque a gente já está acostumado, não é com o bem bom, mas sim com a organização. Se eles querem me cobrar muito mais da minha categoria, por beleza, como é que é para isso, para aprimorar cada vez mais. Agora, você fazer um evento desse, para trazer o pessoal de fora, de outro município, para dentro do meu município, ir fazer uma coisa mais organizada dessa, o pessoal até, tudo bem, o Estado foi, mas quem vai pegar mal, foi para a nossa categoria aqui. Muito mal, só tem, infelizmente, a reformar demais isso aqui. Vê se eles prestem um pouco mais, se for para passar oito anos, que passe muito mais, para não faça uma coisa dessa, não.